Fala, beleza? Elias Ribeiro aqui com mais um fundo fundo que vocês pediram ou esse aqui é o intervalo FIA um dos fundos mais pedidos nos comentários eh então dito isso é importante que vocês sempre comentem que a sugestão de vocês viram vídeos é também que curta esse vídeo compartilhe com os amigos e amigas se inscrevam se não for inscrito ou uma inscrita e também visite o nosso portal que de vez em quando há mais novidades por lá e também só vê qualquer problema com o canal é por lá que eu faço contato com vocês, beleza? Então tá dado o recado falando em comentário eh esse primeiro comentário sobre o intervalo FIA veio do Danilo Ferreira então tá em destaque comentário dele, estou um pouco atrasado pra fazer esse vídeo, confesso, mas está aí antes tarde do que nunca, nunca a minha promessa está cumprida e o vídeo tá aqui no intervalo FIA, beleza? Vamos começar com a parte mais subjetiva desse fundo e depois a gente vai gradualmente passando para os números, beleza? Então a gente vai primeiro entender o que é esse fundo e depois eu vou começar a falar um pouco mais de rentabilidade, de aporte, dessa parte aí que envolve mais matemática. Esse é um fundo voltado para empresas com bons fundamentos, né? Ou seja, um fundo de análise fundamentalista, eles avaliam se a empresa tem um bom prospecto, às vezes a empresa não tá fazendo lucro e lá na frente possa vir a fazer lucro porque eles acreditam no mercado, na filosofia da empresa. Então, quando você cria, procura empresas de valor, você não necessariamente está procurando a rentabilidade histórica ou absoluta, mas sim, essa empresa tem bons fundamentos. É uma estratégia de longo prazo, só fica de cara, na própria página de divulgação vai tá lá, eles não tão preocupados em fazer dinheiro em curto prazo, como a maioria dos investimentos em renda variável, que eu falo pra vocês, sempre foquem no longo prazo e com esse fundo vai ser diferente, esse é um fundo que pretende viver de ações e independente de ser empresa fundamentalista ou não, é pra estratégia de longo prazo, você não pode confiar sua reserva de emergência, por exemplo, num fundo de curto prazo, né? Se você precisar fazer uma cirurgia amanhã e precisar pagar ela e seu dinheiro estiver todo em ações, você pode pagar muito caro por isso porque vai resgatar com perda. Então, é um fundo aí pra você, que tá pensando pra daqui a alguns anos ou então até mesmo aposentadoria que é guardar dinheiro e renda variável, não se importa de arriscar um pouco mais com renda variável, você pode, você pode usar esse fundo aí pra dar uma alavancada, mas longo prazo. Já falei que ele tá alocado em ações, é uma carteira também de baixo giro, isso é informação muito importante, eles deixam também destacado em várias partes lá, que essa carteira é uma carteira que eles não pretendem movimentar muito, tá aqui em destaque, ou seja, eles pretendem mexer no máximo vinte por cento dos ativos, ou seja, eles não vão, a maioria dos ativos que vão estar nessa carteira, eles não pretendem ficar mexendo. Qual é a vantagem e qual a desvantagem disso? A vantagem é que se você tem uma estratégia mais de holder, né? Segurar a ação, você é favorecido pelo longo prazo, se você não ficar mexendo muito e só comprar durante esse tempo, você tende a ter uma, como é que eu digo? Você tende a ter uma rentabilidade histórica melhor, você tende a ter um preço médio melhor e obviamente você acaba eh tendo uma possibilidade maior de lucro, se você movimentar muito, você pode perder o efeito bola de neve, com alguma de ficar acumulando ali os rendimentos, a própria valorização do papel, né? Ações não tem exatamente juros compostos, mas é como se fosse. No fundo também tem uma filosofia e esse essa imagem foi tirada eh da lâmina de divulgação desse fundo, né? Aqui, não sei se vai dar pra enxergar aqui, nós temos a filosofia do 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 Warren Buffett, fundamentos econômicos eh margem de segurança, performance, superior a Bovespa ao longo prazo e baixa a volatilidade de Bovespa, estou quase cego, mas é que está escrito ali, se não me engano. Enfim, eh o que que isso por que que eu trouxe a filosofia do fundo? Se nós já vamos entrar nos números, tá? Mas pra gente falar número é importante entender a filosofia porque elas afetam diretamente os números. O Harry Buffett, por exemplo, é um cara que estuda o valor da empresa. Se ele for comprar Coca-Cola, que tem inclusive tem uma história muito interessante do Warren Coca-Cola, ele vai estudar muitas vezes até por anos pra saber se a Coca-Cola tá com preço bom, se ela vai crescer daqui a algum tempo, se a filosofia dela é boa. Então, quando cê tem o valor investimento, cê tá investindo no valor da empresa, se a empresa tem valor, ela vai lucrar a longo prazo, a estratégia, ela é boa, ela não vai se envolver com escândalos, tem várias coisas envolvidas. Temos também os fundamentos econômicos e na verdade não vou falar um por um aqui não, mas eh se você for resumir isso tudo que é uma busca por um ambiente mais estável, eles não tão preocupado em ter uma estratégia muito agressiva pra poder obter retorno rápido, eles estão, eles acreditam mais, esse fundo acredita mais em uma um retorno paciente, se você eh comprar boas empresas, em algum momento você vai ter lucro sendo retornado, então ela não tá preocupado em ficar girando carteira, em ficar eh procurando retornos milagrosos em pouco tempo. É uma estratégia conhecida dos holders, como tá no slide, basicamente é o fundo que busca valor nos fundamentos seus ativos, acabei de comentar isso com vocês. E a gestão do portfólio também, tá aqui em destaque, eu já tinha falado algumas coisas. Permanece a média em torno de três anos, normalmente entre dez a quinze ações na carteira, um fundo considera com considerável poucas ações na carteira, nenhuma alocação ativa acima de vinte por cento, ou seja, ele não não tá preocupado em fazer gestão ativa, baixa o giro na carteira, ele teve trinta e quatro por cento dois mil e dezoito, quarenta e três por cento dois mil e dezenove, eu não tenho as informações de dois mil e vinte e nove e vinte e um, é quando eu gravo esse vídeo. Então, eh ele é um fundo que não quer revetar a roda. Comprou a presa, acredita nela, vamos manter ela. Não há preocupação com a gestão ativa, basicamente é um fundo holder, abrindo mão de posições em momento estratégico, essa expressão fundo holder é minha, tá? Eu não, é só pra facilitar a compreensão, não é no termo técnico, não. Bom para quem acredita nos valores da empresa ou das empresas. Então, se vão, sei lá, essa carteira, não, não vou falar dos ativos aqui, porque eles podem mudar com o tempo, mas vamos supor que se ela compre o Banco Inter, vai explicar o fundo do Banco Inter, o próprio fundo compre ações do próprio Banco Inter, que se não me engano tem. Ele acredita que o Banco Inter tenha valores eh pra crescer, que a que é disruptivo, que a empresa inovadora, que só vai crescer o número de clientes, então ele faz investimento acreditando nos valores da empresa, que os valores dela são valores eh que vão dar retorno no longo prazo. As características, agora nós vamos entrar em números. A aplicação, movimentação e permanência, ou seja, qualquer tipo de movimento, mínimo de cem reais, você entra com cem reais no fundo, você pode movimentar, ou seja, coloca fazer novos aportes a partir de cem reais e pra permanecer você precisa manter, se você fizer o resgate, manter pelo menos cem reais no fundo. É um fundo bem acessível para os padrões, pela oferta que ele tá fazendo. O prazo de cotização barra liquidez é de D mais um, D mais zero. Ou seja, quando você entrar no fundo, ele tem um dia útil pra poder registrar sua entrada e no mesmo dia que foi registrado essa entrada, ou seja, de um dia pro outro praticamente, ele vai eh ele vai vai constar lá no gráfico lá do Inter, lá na com seu CPF, a sua participação no fundo. Então, pra quem não entende o termo D é o dia que o atual e o qualquer número depois do mais é os dias extras, se a D mais era no mesmo dia, se a D mais um é no dia seguinte, ou seja, um dia útil corrido, ou um dia útil que correu, na verdade. Prazo de resgate é um pouquinho diferente, para resgatar são treze dias corridos, então conta feriado, fim de semana, tudo isso e mais dois dias úteis pra entrar o saldo na sua conta, ok? Então, esse é o prazo de resgate barra liquidez, ó, ou de liquidação. A taxa de administração dele é padrão de mercado, dois por cento, eu não acho barato, mas também não tá caro, tá? É uma taxa aí média, tá no meio. Eu prefiro taxas menores, existem fundos com taxas menores, mas mais uma vez, cê tem que ver também os valores das empresas que esse fundo tá investindo, cê acredita que o custo compensa, então tá aí a taxa de dois por cento, a performance tem taxa também, é quinze por cento sobre o que excedeu Bovespa, ou seja, se ele passar aí Bovespa, quinze por cento aí do lucro, tá? Só daquele valor que passou o Bovespa, não é do fundo inteiro, é do lucro que passou o Bovespa, não, nossa também não é do lucro, mas sim do que passar Bovespa, fica com o gestor aí, ok? Então, cê tem que tá ciente que tem essa essa taxa. O administrador é o BTG Pactual, o fundo é do Inter, né? Tem a cabeçada ali, mas que administra é o BTG Pactual. Aqui tá a performance histórica em relação Bovespa, esse gráfico verde é o fundo e esse gráfico aqui meio amarelo ouro, meio laranja, não sei exatamente qual cor é essa, é o Ibovespa. Desde a existência do fundo, ele surgiu ali, já surgiu ali pra pouquinho lá pra ele tá contando aqui na verdade lá pra meado de dois mil e vinte até dois mil e vinte e um deu aproximadamente né? Até dia vinte e quatro do três mil e vinte e um ele estava com oito ponto trinta e seis por cento de lucro enquanto o Bovespa tinha oito ponto trinta e seis por cento de lucro ou de crescimento. Ou seja, ele passou em dois por cento aí o Bovespa eh na verdade é um bom resultado, né? Chegou a ser aí cem por cento de acima do Bovespa, mas tá um resultado bem interessante, ou seja, ele conseguiu mais do que você conseguiria, por exemplo, se aportasse em todos os ativos da Bovespa. É uma performance considerável, a fonte tá comida ali no slide, mas eu tirei do site mais retorno ponto com, foi de lá que eu tirei o slide, beleza? Então, isso é galera, essas são as informações desse fundo, pra resumir pra vocês, é um fundo é um fundo que segura as ações com o máximo de tempo que puder, ele não movimenta ação, ele não tem fórmulas mágicas, não tá preocupado em fazer lucro rápido, ele acredita no lucro de longo prazo, se você também acredita nisso, pode ser um fundo que seja com sua cara. A grande vantagem é que é um fundo que tem é um bom aporte, é um aporte fácil de entrar de apenas cem reais, as taxas não são maravilhosas, mas estão dentro da prática de mercado, então vale aí você considerar, se quiser diversificar sua carteira, pode ser uma boa alternativa, dá uma estudada pra ver se bate com a sua filosofia, beleza? Não deixe de comentar, tá? Os comentários de vocês me ajudam demais a montar os conteúdos, as dúvidas também deixe aí, mesmo que eu não saiba a princípio, isso me ajuda também a estudar mais pra poder tentar trazer conteúdo melhor. Meu nome Elias Ibeira, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se ainda não fez isso e também comentar. Um grande abraço. E aí 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 E aí